Visão, minha tropinha. Passando aqui já pra avisar, mano. Não liguem pro fundo do vídeo. Esses clipadinhos aí. Nem liguem pelo cap e tal. Esse vídeo, mas é pra agradecer, sabe? Porque, tipo, eu tava meio desanimado mesmo. Postei até um vídeo que eu tava meio desanimado. Mas, mano, vocês não deixaram, mano. Mandaram mensagem no meu Instagram falando pra mim não desistir, mano. Pô, e eu continuei, mano. Agora eu bati 100 inscritos pra mim, tá ligado? Pra mim é muito, mano. Pode ter pessoas aí que já tá... Mas pra quem eu que comecei do zero, tá ligado? Mano, eu quero agradecer a todo mundo, sabe? Todo mundo. Por exemplo, mano. Quando eu acabo de postar o vídeo. Tem um legenda FIF aí, mano. Que ele já chega primeiro, mano. Ele já comenta lá primeiro. Mano, quero agradecer a todo mundo, tá ligado? E, mano. Tem vezes que eu não vou conseguir trazer vídeo. Hoje eu ainda falei no vídeo passado. Lá no comentário do vídeo passado. Que eu acho que eu não ia conseguir trazer o vídeo de hoje. Mas, quando eu vi que eu bati 100 inscritos. Mano, bateu uma felicidade na hora, velho. E eu vim aqui agradecer a vocês, tá ligado? A vocês. Mano, não vai ser um vídeo muito grande, tá ligado? Vai ser... Tem uma parte que eu vou deixar a minha clipadinha passando. Porque, tipo, eu não tenho muito a falar, tá ligado? Mas, mano. Se eu tivesse muitas ideias, eu ia agradecer a vocês demais, tá ligado? Demais, demais. E, tipo, mano. Vocês me esforcem. Continuem assim, mano. Deixando like, se inscrevendo. Vamos rumar à frente, mano. Rumo a 200, 300, 400, 1000 inscritos, mano. É isso, tropa. E, tipo, mano. Continuem assim, velho. Que eu vou conseguir trazer vídeo todo dia, tá ligado? Hoje eu trouxe mais de tarde. Porque de manhã eu tive que ter umas provas nos negócios, tá ligado? Mas, mano. Tipo. E os vídeos vão ser segunda a sexta, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tenho 12 anos. Mas já falei nos meus títulos dos vídeos, tá ligado? Pra quem não sabe. Mas, então, tropa. É isso. Eu vou ficando por aqui, tá ligado? Amo muito. Muito vocês, mano. Muito, muito, muito. Mano. Tipo. Não consigo nem falar direito, tá ligado? Tô muito feliz, mano. Ser inscrito pra mim é demais, tá ligado? Já. Pode ser que tem gente que não vai, que não gosta, tá ligado? Mas. É isso, tropa. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Até nóis.